Meu amor, se você for embora Sabe, eu falo que será que eu falei que sem saber Assim eu tô vendo com uma fada Na cidade, quando tem, mas não tem mais jeito Bora, meu, bora, bora, bora O que eu estou só, teu pobre e vim, seu Eu nessa, a garota não, meu amor Meu amor, eu estou só, teu pobre e vim Se não quero, descargo da mão De mim, só se o escuro Mas os momentos difíceis, todos tão vivos E no passado, e no futuro Meu amor, não vai até tristeza Nada é difícil, nada mais Mas depois, todas as coisas, todas as coisas Marais, se adiniciais Se você saísse da francesa Eu viajaria muito mais, muito mais Eu nessa, a garota não Eu não quero, desculpa, desculpa, desculpa Eu não quero, desculpa, desculpa Eu não quero, desculpa, desculpa Eu não quero, desculpa, desculpa E no futuro, eu não quero, desculpa Mas aqui, eles são todos os vivos Estão escondido, quem não dá? Eu não quero, desculpa Eu não quero deixar da mão Tu é o desafio que estou Mais uns bobinhos no feliz Não tenho o meu dividir E o Emmanuel Tem o fantasma de sua frente Eu았어, meu verso pelo classification Com mão, meu olho merged fará E o céu do trem Eu não quero deixar da mão Tu é o desafio que estou Tchau, tchau.